E aí, gente, então, hoje nós vamos fazer uma outra experiência para a aula de ciências, tá? A prof vai mostrar aqui para vocês como que vai ser a experiência, que é com balão, tá? Então, vocês vão ter que ter um balão para a aula de ciências, porque nós vamos fazer essa experiência lá juntos depois, tá bom? Por que nós vamos fazer essa experiência com balão? Então, vocês lembram que lá na história que a prof contou da chuva colorida, que a mamãe da Clara Luz, lembra da chuva colorida? Que a mamãe da Clara Luz ficou com falta de ar, né? Vocês já perceberam como que é o ar? De onde tem o ar? Já conseguiram ver o ar? Então, o ar a gente vê de várias formas, né? Esse ar que a gente respira, assim, ó. É o ar, né? Então, a prof vai pedir para vocês fazerem essa experiência com o balão. A gente vai encher o balão com o nosso ar, tá? Ó, vamos fazer, vamos fazer, tá? Olha, o que que aconteceu? A gente colocou ar aqui dentro e o balão encheu o nosso ar, ó. Eu não vou amarrar, eu tô segurando ele aqui, tá bom? E agora a gente vai soltar um pouquinho e vamos sentir o ar, o nosso próprio ar, o nosso rosto. Ó, olha o ar que a gente colocou ali dentro, faz um dentinho no nosso rosto. Tem cheirinho de balão, né? Porque ele tá cheio. Viram? É uma experiência que é bem legal de vocês fazerem para ver o ar. Depois também a gente pode aproveitar esse balãozinho e vamos encher de novo. E vamos encher, vamos deixar ele na forma de uma esfera, ó. Uma bola na forma de uma esfera. Não precisa ser muito forte, muito grande. Aí, vou dar um nozinho, quem não sabe dar um nozinho e depois pede para a mamãe, ó. É só esticar um pouquinho, ó. Bota no dedinho assim, passa pelo meio e dá o nozinho. Fica o balãozinho. E vamos fazer um boneco desse balão? Ó, peguei canetinha, se não precisar de canetinha também. E vamos tentar fazer um desenho do boneco. Essa canetinha aqui tá um pouco, tá um pouco clara. Vamos tentar com a preta. Melhor pegar porque o meu balão é uma cor mais escura, né? Se vocês pegarem um balão branco ou um balão amarelo, vai ficar melhor. Vamos fazer um pouquinho. Tcharam! Olha só como é que ficou o nosso bonequinho. E depois, dá para a gente enfeitar também. Fazer também, ó. A gente fez os olhos, o nariz, a boca. Dá para fazer as orelhinhas. Aqui do lado. E dá para fazer os cabelinhos. Dá até para colar. Lãzinha, linha, nos cabelinhos ou papel também. E fica um bonequinho. Viu? Para a gente fazer com o nosso balão. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa experiência. Lá na aula, lá na aula do MIT, nós vamos fazer juntos, sabe? Vocês vão precisar de um balão e de canetinhas. Tá bom? Até mais! Tchau. Tchau. Tchau.